Música Olá pessoal, sou a Micaela Luiz Ferreira e é um prazer estar participando da segunda edição da Antologia Poética de Condeletos do Velocito e Convidados Um projeto da Fundifran, coordenado pelo poeta Kleber Eduão Eu gostaria de aproveitar o momento para parabenizar Fundifran pelos seus 50 anos de existência e pelos seus trabalhos prestados no Vale do São Francisco Irei agora declamar o meu cordel, titulado Eu posso ouvir o gemido da dor do que a nação sente presente na Antologia Preso na escuridão, sem achar uma saída Com as forças extraídas, sem achar consolação Lágrimas e lamentação pelos que estão ausentes Pelas pessoas carentes, pelo destino compelido Eu posso ouvir o gemido da dor do que a nação sente Os bem-aventurados, firme em frente à batalha Um laboro que não para contra o mal desenfreado Ai de serem os honrados nesta guerra iminente Tentar salvar o inocente, às vezes até desprovido Eu posso ouvir o gemido da dor do que a nação sente Por fora está o deserto, mas por dentro um alarido A luta de um aguerrido por um futuro incerto O povo quer ser liberto, tenta ser resiliente E não deixar ser sedente à custa do inimigo Eu posso ouvir o gemido da dor do que a nação sente A indecisão do homem que sustenta uma família Que sobrevive em vigília, sede e fome os consome Chega dói o abdômen e o faz ficar impaciente Para quebrar essa corrente e não ser acometido Eu posso ouvir o gemido da dor do que a nação sente Soar força da esperança contra tudo o que é negado Deixar de ser humilhado e buscar por mudança Tentar para ver se alcança um futuro mais decente Tentar plantar a semente e não ser sempre agredido Eu posso ouvir o gemido da dor do que a nação sente Para fazer a comparação, Hiroshima, minha nossa E que assim você possa entender a dimensão Quem estou vivendo a ambição faz esse ato ser presente Como é grande o contingente de ser humano abatido Eu posso ouvir o gemido da dor do que a nação sente E apesar desse maltrato e as mentiras de montão O discurso de ilusão que só funciona no teatro Eu jamais me idolatro e nem fingo estar ciente Agindo indecentemente, parecendo abduzido Eu posso ouvir o gemido da dor do que a nação sente Na esperança de encontrar uma pedra preciosa Ou pessoa poderosa que há de nos livrar Fazer o nosso sol raiar Trazer paz a tanta gente Ao futuro do presente e ser de novo agredido Eu posso ouvir o gemido da dor do que a nação sente E aí E aí E aí E aí E aí E aí